Uma operação do Ministério Público Federal, IBAMA e Polícia Federal cumpriu hoje 27 mandados de busca e apreensão em escritórios e casas de pessoas suspeitas de participar de um esquema de desmatamento ilegal na Reserva Indígena Alto Rio Guamá, que pertence aos índios Tembé. A ação aconteceu em 10 cidades do Pará. Foram apreendidos documentos e equipamentos de informática que vão ser periciados. A Justiça Federal de Paragominas determinou a suspensão de todas as autorizações de desmatamento e de manejo que estão em nome dos acusados.